Leva a jogada pelo meio Prefere o lançamento pro Toró Tem condições, volta o Paulinho Toró chegou, bateu GOOOOOOOL TORÓ Na segunda descida do Atlético A defesa do furacão Deu o Mineiro Deu bobeira na marcação Toró Colocou o corpo Fez a proteção Pra chegada do Paulinho Bateu cruzado Sem chances Para o Rera Rocha Pra festa do torcedor do Galo Na Arena do Jacaré O volante chegou de trás Marcos Ghiotti Aquela velha história Não quer dizer que com três volantes O time não pode chegar E de outro ângulo pra você O chute cruzado Sai na frente o Galo Mineiro Torcedor quando viu o time do Atlético Com três volantes Deve ter ficado preocupado Eu dizia Pode ficar tranquilo Que o Dorival sabe o que está fazendo O Giovana Augusto Pelo lado esquerdo O ataque é preocupação Com o Magno Alves Dentro da área Aí o levantamento Quem sobe de cabeça Gol Magno Alves E ele não tem nem tanta estatura Em comparação Com os zagueiros do Atlético Pra subir de cabeça E fazer mais um Na Arena do Jacaré E ampliar a vantagem Do Galo Mineiro Deu bobeira mais uma vez A defesa Do Atlético Paranaense Dois para o Galo Zero para o Furacão Marcos E você disse antes Da cobrança A preocupação Para achar o Magno Alves Na área E os dois zagueiros Do Atlético Paranaense Altos O Magno Alves Não tão alto No primeiro pau Desviou de cabeça Não, não tem que olhar Para o lado Uma bola dessa Ele está quase na pequena área Olha a cobrança Do escanteio Desvio Gol Magno Alves Novamente E novamente De cabeça Se ele poderia ter batido O lance anterior Dessa vez O oportunismo Do artilheiro Se antecipou A marcação E amplia A vantagem Do Atlético Mineiro Na Arena do Jacaré Três para o Atlético Mineiro Zero Para o Atlético Paranaense Olha na microcâmera Sem chances Para o Renan Rocha Queima a roupa O cabeceio do artilheiro Marcos Guiotti É, a zaga do Atlético Paranaense Não observa a movimentação Do Magno Alves Na área, né? Ou seja, né? Fui, né?